Olá, tudo bem? Bora fazer mais uma regatinha. Olha só o detalhe dela na parte de cima, tá? Esse tamanho é o tamanho G, 44, 46, até o GG, que é o 48, 50. Eu gastei 211 gramas para fazer essa blusa. Bom, então agora eu vou medir aqui para vocês verem, tá? Então aqui tem 21 centímetros. Aqui nessa parte do ombro, tá? Ela tem 10 centímetros e meio. Aqui na cava, ela tem 17 centímetros, tá? Só que aqui ela estica. E aqui de largura, tá? Então aqui deu 26, a metade, tá? Então é 52 centímetros de largura. E aqui de comprimento, ela tem 54 centímetros. Então, para fazer a blusa, eu vou estar utilizando essa lãzinha aqui, tá? Bom, ela aqui, ela tem 30 gramas, 139 metros. Agulha número 2, que é de 2 milímetros, até o número 3, que é de 2.3 milímetros, tá? Eu vou estar utilizando essa, número 3, de 2.3 milímetros. Vocês podem estar utilizando a 2.5, sem problema algum, tá? Ou qualquer outra linha de sua preferência. Bom, esse ponto é apenas uma carreira. Eu vou fazer uma amostra, tá? Porque aqui eu já adiantei, é uma peça reta. Aqui eu dobrei no meio, tá bom? Então, vamos lá. Então, esse ponto, ele é múltiplo de 9 mais 2, tá? Então, aqui eu vou fazer 9 mais 9 mais 9, e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais duas correntinhas extras. E nessa minha peça aqui, eu fiz 155 correntinhas. Então, aqui eu vou fazer mais 1, 2, 3, para virar, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui na quinta correntinha, eu vou fazer o ponto alto alongado. 1, 2, 3, aqui na quinta correntinha, aqui o ponto alto alongado. Uma vez, aqui nesse mesmo lugar, duas vezes. Duas correntinhas, e aqui no mesmo lugar. Mais um ponto alto alongado, e aqui, novamente, ok? Uma correntinha. Então, aqui, eu vou puxar bem, tá? Para ver. Aqui embaixo, contar certinho, tá bom? Então, aqui, 1, 2, 3, aqui no quarto. Um ponto alto, e aqui, no seguinte, mais um ponto alto. Então, agora, é só repetir, tá? Uma correntinha, 1, 2, 3, aqui no quarto. Eu faço aqui o leque. De dois pontos altos, no mesmo lugar. Duas correntinhas, e novamente, mais dois pontos altos, no mesmo lugar. Uma correntinha, pulo, 1, 2, 3, aqui no quarto, um ponto alto. E aqui, no seguinte, mais um ponto alto. Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Então, aqui, para terminar, faço uma correntinha. Pulo, 1, 2, 3, aqui no quarto, um ponto alto. E aqui do último, um ponto alto. Ok? Então, agora, é só repetir. Faço as três correntinhas. Aqui onde tem o ponto alto, vou fazer um ponto alto. Ok? Faço uma correntinha. Onde tem o leque, eu faço o leque. Aqui. Dois pontos altos, duas correntinhas. E aqui, mais dois pontos altos. Ok? Uma correntinha. E aqui, o ponto alto. E aqui, no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha. E aqui, eu faço novamente o leque. O ponto é somente isso. Ok? Então, aqui, vocês vão fazer algumas carreiras, tá? E depois medir, para saber se vai dar certinho para vocês, tá? Então, aqui, ó, deu mais ou menos 26 centímetros, ok? Bom, aqui eu fiz algumas carreiras, tá? E eu vou medir para vocês, porque tem gente que quer saber quantos centímetros deu, né? Ok? E eu vou medir aqui, tá? Aqui. Até aqui, mais ou menos. Deu 24 centímetros e meio, tá? E aqui, eu vou contar as carreiras para vocês, porque tem gente que quer saber quantas carreiras que eu fiz. Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Trinta carreiras, ok? E aqui, é o seguinte. Eu coloquei um marcador aqui, ó. Bem no meio. Aqui, são dezessete motivos. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete, tá? Então, aqui, é bem o centro. Então, você vai contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui no nono, você marca, tá? E aqui tem mais oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ok? Aí, você vai marcar aqui, porque aqui é bem o centro, vai começar o desenho, tá? Então, tem um desenho diferente aqui, na parte do meio, ok? Então, eu vou seguir fazendo aqui o ponto fantasia até chegar aqui, ó. Aqui no seguinte, eu vou fazer um ponto alto sem terminar. Vou dar uma laçada, vou vir aqui, ó, no meio do leque e vou fazer novamente mais um ponto alto sem terminar e arremato, tá? E aqui eu vou fazer mais um ponto alto, duas correntinhas, aqui, dois pontos altos, duas correntinhas, um ponto alto. Aqui, eu vou fazer um ponto alto sem terminar, aqui, onde tem esses dois pontos altos, eu vou repetir um ponto alto sem terminar e arremato. E agora, eu vou seguir fazendo o ponto fantasia normalmente, ok? Então, só nessa parte aqui, vai mudar. Então, aqui foi a primeira carreira. Agora, eu vou fazer a segunda carreira aqui, tá? Eu só vou mostrar pra vocês essa parte aqui do meio. Então, eu vou seguir fazendo o ponto fantasia normalmente e volto, tá? Quando sempre chegar aqui, eu mostro pra vocês, ok? Então, aqui. Aqui eu fiz o leque, tá? Sem correntinhas, eu vou vir aqui diretamente nesse espaço e vou repetir o leque, tá? Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Três correntinhas de separação, no próximo espaço, novamente, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Três correntinhas de separação, vou vir diretamente aqui no leque e é só repetir o leque, tá? Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Agora, eu vou seguir fazendo o meu ponto fantasia. Uma correntinha e aqui, dois pontos altos, ok? Então, agora, eu vou fazer a carreira três, tá? Então, aqui eu fiz dois pontos altos, duas correntinhas e um ponto alto. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto sem terminar, tá? Vou vir aqui no próximo espaço, um ponto alto sem terminar e arremato, tá? Aqui, nesse mesmo espaço, vou fazer mais um ponto alto. Duas correntinhas e dois pontos altos. Ok? Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, eu vou repetir, aqui, dois pontos altos, duas correntinhas, um ponto alto. Aqui no mesmo lugar, um ponto alto sem terminar. Vou vir aqui no próximo leque, um ponto alto sem terminar e arremato. E aqui eu vou continuar fazendo o leque, tá? Mais um ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Ok? Assim. Agora, é só continuar fazendo o ponto fantasia. Então, aqui tem uma correntinha e aqui eu vou seguir fazendo. Dois pontos altos, ok? Uma correntinha, o leque e assim por diante. Então, agora, eu vou fazer a carreira quatro, tá? Então, eu parei aqui onde tem dois pontos altos, ok? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui nesse espaço. Aqui, um ponto alto. Aqui nesse mesmo espaço, um ponto alto sem terminar. Vou dar uma laçada, vou vir aqui nesse próximo leque. Um ponto alto sem terminar e arremato, tá? Aqui eu vou fazer mais um ponto alto. Duas correntinhas. E aqui nesse mesmo lugar, dois pontos altos. Aqui. Tá? Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse ponto alto. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui, ó. No espaço do leque, um ponto alto. Novamente, mais um ponto alto. Duas correntinhas, mais um ponto alto. Nesse mesmo lugar, um ponto alto sem terminar. Vou vir aqui no próximo leque. Um ponto alto sem terminar e arremato, tá? E aqui eu vou fazer mais um ponto alto. Ok? Uma correntinha. E aqui eu vou seguir fazendo o ponto fantasia. Então, aqui eu faço dois pontos altos. Uma correntinha e aqui o leque. Ok? Então, aqui é a carreira 30, 31, 32, 33, 34. Então, agora na carreira 35, eu vou começar a fazer a cava, tá? Aqui, ó. A cava da manga. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha e eu vou virar. Pra facilitar pra mim. E eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, tá? Aqui, ponto baixíssimo. Aqui no seguinte, um ponto baixíssimo. Aqui na correntinha, um ponto baixíssimo. Aqui no ponto alto, um ponto baixíssimo. Aqui no próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Aqui nesse espaço, eu faço um ponto baixíssimo também. Que é daqui que eu vou começar a fazer a cava, tá? Então, aqui eu vou subir três correntinhas. Aqui no mesmo lugar, um ponto alto. Uma correntinha. Agora, eu vou seguir fazendo o meu ponto fantasia aqui, tá? Até chegar ali no meio, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo. Até chegar aqui, ó. Então, aqui continuando a quinta carreira, tá? Então, aqui eu fiz os dois pontos altos aqui, tá? Vou fazer uma correntinha aqui nesse espaço, tá? Eu vou fazer aqui o meu leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no ponto B. Um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou repetir o leque de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Uma correntinha. E aqui eu vou seguir fazendo dois pontos altos. E assim eu vou, tá? Então, lá no final, aqui, eu vou fazer a outra cava, ok?